Olá, para prosseguir este programa do O Que Se Passa TV, aqui no Festival 7 Sóis 7 Luas, à saída do Cine Teatro Municipal, estou aqui com Ana Maria. Ana, é de onde? É de cá de Castro. Eu sou de Castro Verde, mas há muitos anos que vi que foram de Castro Verde. E gosta deste festival? Sim, posso dizer que sim, que gosto, apesar de não ter possibilidade de vivenciar todas as atividades, todos os espetáculos que fazem parte dele, uma vez que, como disse, não vivo em Castro Verde, vivo em Castro e cheguei esta tarde, aliás, no final da tarde. Boa tarde! Quanto é que vende de Castro Verde neste festival? É a terceira vez. Como é que está a gostar neste festival? Olha, eu gostei muito de, para além do festival, ter assistido a este espetáculo brilhante, gostei muito de, eu gosto muito do ambiente que se vive em Castro neste festival, gosto das das ruas, das ruas, enfim, transformadas, das exposições, das ruas, desculpa aqui qualquer... Ruízo! Enfim, de todo o movimento, de toda uma dinâmica que se cria, é desse encosto, do geral, do ambiente... Obrigada Maria! Já acabou! Já acabou! Vamos continuar aqui a entrevistar mais pessoas, até já!